Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confiram na edição de hoje. Cresce o número de desempregados em Linhares. Servidores fazem protesto em frente à Secretaria de Saúde do município. A mulher é presa por tráfico de drogas no bairro Aviso. Prefeitura apresenta o novo diretor de comunicação do município de Linhares. É o jornalista Fabrício Marvila. A relação do nosso cérebro com o cheiro é o assunto da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. O presidente da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, Adel, Alaí Juriato, é nosso entrevistado de hoje. Ele fala sobre os impactos da crise econômica em nossa região. E o esporte, claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora, no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O desemprego começa a afetar a vida do linharense. O comércio, tradicionalmente um dos maiores empregadores, registrou aumento de 20% nas demissões. A expectativa é que com a chegada da colheita do café, a oferta de vagas volte a subir. Estas pessoas estão à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Elisângela, por exemplo, já está há oito meses desempregada. Está muito difícil, porque eu tenho várias profissões, né, e não consigo trabalho. Está muito difícil. Há tanto tempo que eu estou correndo atrás do emprego, infelizmente, tem coisa atrás e eu vou fazer o meu melhor na minha área. As novidades não são muito boas. Entre 2016 e 2017, a previsão é de que o índice de desemprego aumente no Brasil. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia do país vai sofrer uma contração de 3,8%. O Espírito Santo está incluído neste percentual. Por causa de problemas climáticos, econômicos e políticos, vários setores estão passando por um mau momento e tendo que se readaptarem à nova realidade. O comércio, em geral, é um dos setores que mais emprega em Linhares. Ou melhor, já empregou, porque no momento o setor também sofre com a crise econômica. A taxa de desemprego só no comércio chega a 20% aqui no município. Hoje estão, talvez, até diminuindo o salário para poder manter o emprego. Então, tem essa situação, ela é muito desagradável para nós, para a população em geral, porque a crise é muito grande. No Cines de Linhares, o número de vagas ofertadas reduziu, mas, segundo a coordenadora, a situação está sob controle. Mesmo diante de toda essa crise, de todos esses números recentes, a gente tem conseguido manter uma contratação equilibrada aqui no município de Linhares. Algumas empresas hoje, elas estão fazendo demissão de alguns funcionários, voluntariamente, com eles, para estar repondo esses funcionários, até com um valor de salário um pouco mais baixo. Mas existem, sim, muitas vagas novas, né? E a gente tem expectativa, com o desenvolvimento do município, que essas vagas aumente com algumas empresas que ainda estão para ser instaladas aqui no nosso município de Linhares. E aí vai uma boa notícia. A perspectiva para os próximos meses, com o período de colheita de café, é de melhora no comércio. Essa esperança, ela existe, tem um momento de melhoria, né? Se tiver uma safra, um espelho de safra, isso sempre foi positivo para o comércio e a sociedade em geral. Bom, e segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, no bienio, janeiro e fevereiro deste ano, Linhares teve saldo negativo de menos 159 postos de trabalho. A polícia apreendeu duas pedras de craque, 110 reais em dinheiro, com uma jovem suspeita de tráfico de drogas no bairro Aviso. Identificada apenas como Jéssica, a jovem de 21 anos foi presa na rua Acre, por volta das 3 da tarde desta quinta-feira. Policiais militares receberam uma denúncia anônima de que ela estaria tentando esconder o entorpecente numa laje de uma casa e conseguiram prendê-la em flagrante. Depois de prestar depoimento, a jovem foi encaminhada para o presídio feminino de Colatina. A Prefeitura de Linhares anunciou nesta sexta-feira o novo diretor de comunicação do município. É o jornalista Fabrício Marvila, que já atuava como assessor especial de gabinete. Ele é o responsável agora pela comunicação do município. Formado em jornalismo no ano 2000, Marvila assume o lugar que estava sendo ocupado até então, interinamente pelo secretário-chefe de gabinete, o Hélio Pompermaier. A relação do nosso cérebro com o cheiro. Confira na coluna ginástica cerebral de hoje com a psicopedagoga Maria Olímpia. Eu tenho um grande amigo, professor e escritor, Bizerra. E um dia, conversando com ele, falei que eu adoro o cheiro de aeroporto. E ele me olhou esquisito e perguntou, aeroporto tem cheiro? No final das contas, eu ganhei de presente uma poesia linda com esse título. A aeroporto tem cheiro? Então, cheiro é a dica da nossa coluna hoje para exercitar o cérebro. Pão no forno, te lembra alguma coisa? Cheiro de chuva, amaciante, protetor solar. Sabe por que a gente nunca esquece o que está associado a um cheiro? Porque o olfato tem conexões diretas, rápidas, com as regiões envolvidas, com o processamento das emoções e armazenamento das memórias. Além disso, persistem por muito mais tempo. A gente pode desenvolver essa habilidade e exercitar a memória, tentando sentir o cheiro das coisas que estão ao nosso redor. Fechar os olhos por alguns segundos pode ajudar para que nenhum outro estímulo tire sua atenção. Aposto que você já escolheu ir a algum lugar por causa do cheiro. Os próprios ambientes da sua casa, se você prestar atenção, têm cheiros diferentes. No dia a dia, a gente prioriza tanto a visão para reconhecer os objetos, que perde oportunidades de ampliar nossa capacidade de perceber o mundo de outras formas. Isso pode, inclusive, mudar nossa visão das coisas e melhorar nossa capacidade de fixar e lembrar delas depois. Então, que tal fechar os olhos e explorar um pouquinho mais o cheiro da natureza, das pessoas, dos alimentos? Treine seu cérebro com novos sentidos e vá mais longe. Obrigado, Maria Olímpia, pela participação e até a próxima semana. A gente vê agora como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será de sol com chuvas esparsas. Temperaturas em linhares, mínima de 21, máxima de 33. Colatina, mínima de 20, a máxima também de 33 graus. Em São Mateus, variação entre 22 e 31. Já em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 32 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, servidores da saúde fazem protesto em linhares. Foi em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nós já voltamos. Dezenas de servidores da saúde fizeram protesto em linhares nesta sexta-feira. Eles reivindicam uma pauta com cinco itens. Entre eles, efetivação no serviço público, melhorias salariais e gratificações. A concentração dos agentes de saúde e de combate a endemias aconteceu em frente à sede da Secretaria de Saúde no bairro Colina. A diretora do Sindicato dos Servidores da Saúde, Geisa Pinheiro, explicou os motivos do protesto. A pauta que a gente vai ter em discussão é a questão da efetivação, que está parada no município, já está praticamente, já está chegando a dois anos que a coisa não anda, já tem uma lei de garantia da efetivação deles. Nós também temos lá um pedido da questão do aumento salarial da categoria. É a correção da gratificação, porque tem distorções, ela cobra produção, mas se o agente adoecer, ele perde a gratificação. E uma situação ainda muito mais complicada. O município está impondo que os agentes tenham que fazer digitação, elas ficarem na unidade fazendo a digitação de produção. E isso é desvio de função. Boa parte dos 320 servidores da área não compareceu ao ato, segundo a diretora do sindicato, por causa de ameaças de advertência por parte da Secretaria de Saúde. O sindicato chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que considerou um desrespeito com o servidor. O que mais incomodou a categoria foi a prática antissindical, colocada pela própria Secretaria de Saúde, onde mandam mensagens, ligam para as enfermeiras que os agentes não estavam liberados para participação, querendo relação de nomes das pessoas que fossem participar do ato, assembleia. E isso incomodou bastante os trabalhadores. Uma reunião entre os agentes de saúde e de combate a endemias e a Prefeitura está marcada para o próximo dia 26 de abril. Não está descartada uma paralisação geral. Nós estamos buscando o tempo inteiro conversar com a administração para não chegar a esse ponto. Mas se a gente não tiver avanço nas conversas, é a possibilidade sim de ter paralisação aqui em Linhares com relação aos agentes de saúde, agentes de combate a endemias e aí nós não vamos arredar em relação a isso não. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares afirmou que já está agendada uma reunião no gabinete do prefeito no próximo dia 26 de abril para tratar das reivindicações do sindicato. Já em relação às supostas ameaças feitas aos servidores, a Prefeitura respondeu que não compactua com esse tipo de atitude e que se for confirmado o ato dessa natureza, tomará as providências cabíveis. No próximo domingo, parte da Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no Interlagos, próximo ao semáforo, próximo também à praça, estará interditada. É que no local acontece a etapa do Campeonato Estadual de Slackline, um tipo de esporte sobre uma fita esticada no ar. O bloqueio na avenida, segundo os organizadores, será das 8 horas da manhã às 5 da tarde do próximo domingo. Veja como fechou a semana o mercado do café. E, gente, o cachorro que você vê na foto está às margens da BR-101 em Soiretama. Bom, à primeira vista é uma cena comum que a gente vê assim no dia a dia, mas segundo o telespectador que nos enviou as fotos, o animal está lá há pelo menos um mês. A suspeita é de que ele tenha sido abandonado no local. Várias pessoas tentaram retirá-lo, porém, o animal não permite a aproximação. As pessoas, muita gente deixou lá comida e água e ele vem ficando ao longo desses dias no local. Nós conversamos por telefone com a médica veterinária Tarsila Freitas Silva, que explicou que ser pouco provável que o cachorro tenha sido abandonado e permanecido no local esperando pelo dono. Ela afirma que ele pode estar apenas tentando demarcar território. De qualquer forma, a cena chama atenção para os casos de maus-tratos e abandono de animais na nossa região. Vamos agora ao resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Final de semana quente no Esporte Amador. Em primeira mão para você, a tabela da primeira eliminatória do torneio de futebol 1º de maio, neste domingo, a partir das 8 da manhã, no CT do Linhares Futebol Clube. Confira aí o jogo do seu time. Primeiro jogo da manhã, Revelação Júnior, Garotos Nova Esperança. Segundo, Real Ribos titular e Os Canalhas titular. Terceiro, Brasil Movelar e Resenha. Quarto, Fluminense titular e PSG do Canivete. Quinto, Garotos da Vila Júnior e Movelar titular. Sexto, Baixo Quartel titular e Real Ribos Júnior. Sétimo, Planalto titular e Garotos da Vila titular. Oitavo, Revelação titular, Guarani do Arassá titular. Nono, Guararema Futebol Clube e Os Canalhas Júnior. Décimo, Fluminense Júnior, Operário titular. É, e o final de semana também é decisivo para o Linhares Futebol Clube no hexagonal final do Capxabão de Futebol 2016. Confira aí os próximos jogos. Neste sábado, o Linhares joga fora de casa, em vitória, contra o Espírito Santo, às 16h. Na quarta seguinte, dia 20 de abril, o Linhares joga no Campo da América contra o Itapemirim. E encerra sua participação dia 23 de abril, num sábado, contra o Rio Branco, na capital. Bem, a matemática é simples para o Linhares se classificar. Vencer ou vencer os seus três próximos jogos no Capxabão. É só. Vamos torcer por isso. E a gente, o CIN Notícias de hoje recebe o presidente da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, a Adel Alaí Giuriato. Nós vamos conversar sobre esse momento de turbulência econômica, política que a gente está vivendo aí, e os impactos também para os municípios, claro, e Linhares, que não é diferente. Tudo bem, Alaí? Tudo bom. Obrigado pela oportunidade, Cláudio. Opa! Alaí, o Espírito Santo vinha numa crescente, Linhares também, né? Já há pelo menos 10, 15 anos, muitos investimentos, grandes investimentos. Aí, de repente, o Brasil todo ficou paralisado e nós também estamos aí nesse contexto. Como é que a Adel, que discute o desenvolvimento, propõe ideias e projetos para o nosso futuro, tem visto essa situação nossa atual? Cláudio, a Adel, já desde o ano passado, 2014, nós lançamos o Plano de Desenvolvimento Estratégico para o município, e dentro desse plano, realmente, tinha várias diretrizes a serem conquistadas ao longo dos próximos anos. Infelizmente, o país tomou um rumo não muito adequado, o governo federal implementando algumas políticas que não vieram dando certo e, às vezes, insistiu nessas políticas, fez com que o crescimento de 2014 ficasse estável, próximo de zero, 2015, um PIB negativo de 3,8%. É um colapso, né? E esse ano, projetando um PIB extremamente ruim, próximo, em torno de 3,5% nessa faixa aí. E a Adel, o que tem feito em relação, como é que temos conversado com o empresariado? Primeira coisa, em momento de dificuldade, você tem que olhar para dentro de casa, ver o que você pode melhorar interno, analisar a questão dos custos. Mas você, no primeiro momento, você faz isso. Logo em seguida, você tem que olhar para o mercado. Que mesmo reduzindo 3,8%, existe um PIB de 96,2% para você trabalhar, que é muita coisa. Mas a crise, às vezes, é um oportunidade que o empresariado tem. Porque em momentos de crescimento, fica muitos ralos. Então, você traz... A gente tem conversado muito. Só que essa parte de fechar as torneiras já passou. Então, agora, é voltar e tentar aproveitar esse PIB que existe. Mesmo diminuindo, mas existe um mercado muito forte. Então, você tem que lançar novos produtos, lançar novos modelos de apresentação dos seus produtos. Investir na tecnologia para você tentar baratear esse custo, esse produto, esse serviço. Novos modelos de processos, para que você tenha uma maior produtividade. Para que a gente possa entender melhor esse efeito, que acontece as coisas em Brasília. Às vezes, a gente tem dificuldade. Ah, não, mas aqui vai demorar a chegar e acabou chegando. Como é que isso funciona na prática, essa cadeia, Alair? Um investidor que tinha a intenção, por exemplo, de implementar uma indústria aqui no município, desistiu ou, pelo menos, segurou o projeto por conta dessa crise toda? Todo projeto é planejado a longo prazo. Linhares, vamos supor assim, em termos de logística, é muito favorecido. É privilegiado, né? Realmente, dos grandes centros, se você pegar um raio de mil quilômetros, estão próximos da questão de Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E a questão dos portos. Então, nós somos uma região muito privilegiada. Além de fazer parte da Sudene. Então, isso tinha perspectiva de atrair e atraiu, realmente, um investimento para cá. Tinha a questão da Petrobras, na questão petróleo e gás, que também estava nos favorecendo. Foi por isso que, nos últimos 10, 15 anos, o crescimento em área foi muito grande. Toda crise, geralmente, o que é mais impactado, inicialmente, é a indústria. É, é o primeiro a sentir, né? É o primeiro a sentir. Então, a indústria, ela sentiu mais. E o desemprego, que ele vem crescendo, vamos supor, 2003, 4,1, 2013, 4,1, 2014, 6,8, fechou. A média do ano passado, a média do ano foi 8,5, mas fechou o final do ano com 9. Esse ano deve fechar, então, 9,5, 9,8. A gente acredita que o final do ano, começo do ano que vem, é o pico do desemprego. É, aquilo que já está no fundo. E a questão da região, vou botar a linhares no primeiro momento, como estava numa crescente, tem a dificuldade, mas você vai crescendo, você cresce mais devagar, mas vai crescendo um pouquinho. Exatamente. O que aconteceu? É, o momento atual do município, ele realmente não é favorável, em relação, principalmente em relação ao emprego. Se a gente for pegar a média do desemprego hoje, que aliás estava ficando nesse nível um pouquinho melhor. Sempre acima do nível estadual. Estava um pouquinho melhor, o nível de desemprego estava melhor. Só que nesse momento ele está ultrapassando, porque chegou. E o último a sentir é a questão do comércio de serviço. Que é onde combina tudo, né? Exatamente, a fase final. Então, esses segmentos, eu acho que a indústria estabilizou, de modo geral, a questão do emprego. Ela agora está... Então, eu, na visão que a gente tem, na conversa que a gente tem, está estabilizado. Mas a questão do comércio e serviço, infelizmente... Ainda tem que sofrer um pouco mais. Vai sofrer um pouco mais. A tendência do desemprego é chegar na casa mais ou menos os 10%. Nossa, é algo preocupante. No país, e nós, nesse caso, estamos refletindo fortemente. Pois é, nós fizemos uma reportagem durante essa semana, falando do desemprego aqui em Linhares. O comércio é um grande empregador, mas as informações realmente não são boas, né? Tem tido muitas demissões do comércio. O nosso Cine, que oferecia pelo menos 100, 150 vagas todos os dias, hoje não passa de 50, né? É um reflexo extremamente negativo, né? E aí, infelizmente, né? Porque a região, no caso de Linhares, centraliza, é um grande... tem uma economia bem diversificada. Sem dúvida. Mas ela é impactada fortemente para os municípios em volta. Se você pega a Ribana Láon... É uma micro região, né? É Suretama, principalmente esses dois municípios, mais o distrito de Jacopemba, as coisas caem aqui. Essa região é muito afetada com agronegócio. Linhares também, mas como Linhares tem uma economia mais diversificada, e nós tivemos seriamente, em 2014, 2015 e 2016 agora, a questão do clima que tem impactado fortemente, além da questão da tragédia de marinha, de maçã e Rio Doce. Acabou com o nosso Rio Doce. Você falou muito bem, Alay, com relação, por exemplo, a Petrobras, que tinha o projeto do polo gás químico, desistiu desse projeto, pelo menos por enquanto. A Manabi, que também estava aí, aguardando a liberação do licenciamento. O projeto também parece que não tem andado. Falando assim de maneira mais proativa, de maneira mais animada, é possível que esses grandes projetos, esses grandes investimentos, a gente pode ainda contar com eles daqui a algum tempo? A questão do polo gás químico, eu acho que realmente está um pouco mais distante. Em relação ao Manabi, elas tiveram uma fusão de empresa e agora passou a gestão para a M-Log. Sim. Então, tem um projeto de um porto, realmente de cargas, que pelo menos a gente tem verificado e a possibilidade da implementação desse porto é muito grande. Só mudou a forma de... Exatamente. E talvez até para a região, essa mudança talvez é favorável. Sim. Porque antes era a questão do minério, que teria um benefício, mas não tão grande, como talvez, vamos dizer, talvez esse desobramento para o município e para a região... Dê um retorno melhor. Talvez isso é bem promissor. Que bacana. E a gente acredita que com essa talvez perspectiva, que a gente está em uma perspectiva muito forte agora na questão da política econômica nacional e na questão específica da política, talvez de ter uns novos horizontes. Ou seja, resolvendo de uma vez por todas, né, essa situação. Não significa que vamos botar que A ou B possa ser melhor ou pior, mas vai gerar no mínimo uma esperança. O maior problema hoje, vamos botar, que está afetando mais a economia, é a falta de confiança desde o empresário. Se você pega o empresário externo, não tem investido no Brasil. O empresário nacional... Também está com medo. Ele também está com medo, porque é muita incerteza. E o pior, talvez, é a falta de confiança do consumidor. É, essa é a pior de todas. Porque desemprego, tal situação, todo mundo fica... Eu não vou comprar, porque eu não sei o que vai ser amanhã. E aí essa corrente, ela começa, como eu disse, essa engrenagem, ela começa a ficar mais devagar. E quanto mais devagar ela fica, a economia vai tendo decrespo. Vai ficando mais fragilizada. Aí vai gerando mais desemprego, vai gerando realmente menos negócio. É um efeito cascata. Exatamente. Tá certo. Você falou também da questão hídrica, a gente vive aí um problema muito sério de escassez de chuva, a agricultura está sofrendo, o nosso agronegócio está sofrendo aí. E cidades vizinhas, aqui você citou o Soritame e o Rio Baraná, problemas até de abastecimento. Nós temos 69 lagoas, contudo, também não estamos livres de passar por esse problema de abastecimento, né? Que aprendizagem a gente pode tirar disso tudo? E atitudes mais prudentes para o futuro lá aí, nesse período que a gente está passando? O que a gente, se a gente for analisar ao longo da história da humanidade, normalmente após grandes dificuldades, logo em seguida, se tem um crescimento econômico muito bom e você às vezes resolve aquilo que ocasionou. Se a gente for pegar a questão hídrica, de tempo em tempo chove. O que nós precisamos pegar? Dois pontos, um reservar água no momento que chove e outro em relação ao próprio agricultor é o modelo da irrigação, que tem que ser no formato mais econômico em relação à água. Se você pegar, igual você fez a pontuação em relação a Linhares, 69 lagoas, é isso? É, próximo disso. E você falar com o município, com 69 lagoas, com o Rio Doce, passando do lado. E você falar que tem problema de água, porque o que acontece? Se confia muito em um modelo só de captação, que a gente está vendo aí, talvez, vamos supor assim, a gente tenha percebido a qualidade da água que está chegando nas nossas casas hoje. É horrível, porque onde está captando, está captando num local que é difícil a gente entrar até nesse detalhe, mas a qualidade dessa captada hoje está horrível. Então, se você capta uma água horrível, na sua qualidade na captação, por melhor que você trate, ela vai chegar numa qualidade, talvez potável, mas que tipo de água, nível de água potável? Pois é, né? Um nível bem... E esse assunto, inclusive, está lá na Agenda 2030, né? Sim, a gente, vamos supor assim, a DEL dentro da Agenda 2030 se posiciona fortemente de como também tratar a questão do água, esgoto da cidade, bem posicionado, bem definido, e sempre nos posicionando de forma que a iniciativa privada possa e tem condições de fazer com que todas as coisas em relação aos serviços da sociedade, tem condições de fazer. O que precisa do governo é só um marco regulatório. Regulamento direitinho... A parte burocrática da... Regulamento direitinho, fala assim, não, daqui para frente... Vai ser assim. Porque quem executa melhor? Se tem uma empresa pública e tem uma privada. Privada. Exercendo a mesma atividade, nas mesmas condições, eu não tenho dúvida nenhuma que a privada vai exercer... Vai ser mais eficiente. Vai ter uma qualidade melhor e pode ser tendo um custo melhor. A não ser se aqui tiver um subsídio. Se tiver aqui, por que se o governo estiver gastando aqui, cobra menos aqui? Que você pode ter um custo menor para o Estado. Porque quando a gente fala em Estado, quem é o Estado? O Estado somos nós. Então, se tem um gasto maior aqui, quem está pagando? Quem está pagando é a população. É por isso que a DEL defende como entidade empresarial para que as coisas aconteçam mais na iniciativa privada. Que é onde realmente a gente tem o desenvolvimento. A gente precisa do governo, ele é muito importante, a estrutura de governo, mas ela é muito engessada e ela engessa toda a... Exatamente. Se o governo ficasse com os processos macroregulatórios, tivesse uma eficiência maior nas suas decisões, deliberações... Porque você entra hoje com um processo de liberação. Às vezes o poder, no caso da economia privada, quer, às vezes, investir... E tem boas intenções, bons projetos... E tem a parte burocrática que demora tanto... Até inviabiliza a busca. Que, às vezes, inviabiliza. O que o cara, às vezes, quer é muito dinâmico. Então, se o governo ficar sendo mais eficiente nesse aspecto de regulamentação, pode ter certeza que a economia vai crescer num ritmo mais acelerado. Você falando isso me lembrou uma frase que está no site até da Bimóvel, né? A Associação Brasileira da Indústria de Móveis, em que eles dizem, assim, uma frase lá, está lá, entre aspas... Nós queremos empregar, mas o governo não deixa. Ou seja, queremos gerar emprego, renda, mas o governo não deixa, em função dessa falta, por exemplo, da reforma trabalhista, que nós precisamos tanto, né? E que não vem nunca, né? Se você for pegar, em todos os aspectos, às vezes a legislação tem uma sobreposição. Às vezes, em relação ao município, às vezes, você tem que pegar uma licença no município, pensar na licença do estado, uma licença federal, que você precisa de um item aqui. Isso tudo atrapalha. Não significa que não tenha que ter, mas define para que mais do que um órgão. Tem que ser mais eficiente, né? Exatamente. Perfeito. Nós estamos já chegando ao final do nosso bate-papo, Alair, mas além de presidente da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, Adel, o Alair também é diretor executivo do Cicobi Leste, uma instituição importante para a nossa região também. E o Cicobi acaba de fechar um ciclo de reuniões com seus associados. O balanço de 2015 foi bom? Como é que foi esse balanço, Alair? Claudio, obrigado pela oportunidade. O ano de 2015, mesmo um ano adverso em relação à questão da economia, mas o Cicobi fechou, a nossa instituição fechou muito bem, com o resultado, o ano passado, de 65 milhões de sobras. Que bom. A gente fala em cooperativa, não fala lucro, fala sobras, com um crescimento de 26% superior a 2015. Nós estamos executando o nosso planejamento, mesmo com a perspectiva negativa do país, mas nós estamos executando o nosso planejamento. Os nossos números, nós crescemos em todos os sentidos, receita e serviço, receita financeira, os depósitos, crédito, nós crescemos eles em todos os itens. Que bacana. E estamos assim, no momento realmente de dificuldade. Mas, às vezes, é interessante que, às vezes, as cooperativas são um momento de dificuldade que ela sobressai melhor em relação ao segmento que ela atua. Porque estão mais próximos. Porque está mais próximo do sócio, está mais próximo da sociedade, está mais próximo da comunidade. E você está mais próximo, você tem a sensibilidade da necessidade efetiva daquela... Alair, quais as perspectivas e projetos do Cicobi, até de ampliação, inclusive, agora para esse 2016, que é um ano ainda de muito cuidado, mas, enfim. Conforme falei, nós estamos executando o nosso projeto. Prova disso, nós inauguramos a nossa terceira agência no município da Serra. Olha que legal. Agora, no último dia 4 de abril. Nós já adquirimos aqui na rodovia um espaço de mais de 1.600 metros quadrados. Aqui em Linhares. Aqui em Linhares. Que bacana. Que nós iremos instalar a nossa terceira agência no município. Uma série própria, uma estrutura, a gente pretende uma estrutura confortável. Estamos na fase final de elaboração de projeto. Olha que legal. Iniciaremos no segundo semestre essa obra e a previsão, em torno de um ano, mais ou menos, estará pronta para atender o nosso associado da cidade. E aqueles que ainda não são, terão um local ainda melhor para que possam fazer os seus negócios com a instituição e fazer bons negócios. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do Alair Juriato, presidente da ADEL e também diretor executivo do Cicobi Leste. Obrigado, Alair, pela presença mais uma vez. Eu que te agradeço pela oportunidade e tenham todos uma boa noite. Muito bem, minha gente, esta edição do Sim Notícias fica por aqui. Você, claro, pode interagir conosco, envie sugestões para o WhatsApp. O número está aí no seu televisor, 998506060. Deixe também o seu recado nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares. Veja o nosso conteúdo também lá no YouTube. Ligue para a nossa redação, 33732000. O e-mail também para enviar sugestões é pautalinhares.com. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri